Oi galera, sejam bem com vocês, hoje eu vou fazer um vídeo muito, um vídeo muito legal, se vocês querem saber qual vai ser o vídeo de hoje, vai deixar de muito like e se inscrever no canal, então bora para a gente vai logar e vamos para o vídeo Então galera, o vídeo de hoje vai ser, desculpa, é de namorado por causa do Covid-19, então bora logo para o vídeo né Ô amor, vem me ajudar a limpar, aqui ó, a lavar a louça, vou ficar sentado nesse sofá, levando aí, vem me ajudar homem Quer ajudar o que mulher, tu não viste que não pode lavar a louça quando, quando, quando tá, não toma banho, tu não tá sabendo não mulher Tô sabendo nada mesmo não, oxe, vem me ajudar aqui Eu hein Oxe mulher, passou ontem no jornal, tu não ensinou Ai Maria, ou João, ou José, sei lá, até errei teu nome Ai eu não tomei banho ainda, não vou lavar essa louça não, assim que eu preciso ter poder Ai Jesus, ai meu Deus do céu Bora para a segunda, desculpa, esfarrafada Ô Thiago, vem me ajudar aqui, fica aí sentado Acorde homem, vem me ajudar a limpar esse chão aqui Tu tá vendo que tá mole no chão, se for da festa que tu fez ontem, que eu pedi pra tu não fazer, tu me deobedeceu, tu fez Vem me ajudar aqui, vem me ajudar Quer ajudar o que mulher? Tu não tá sabendo não mulher Oxe, que não pode, é... Ai meu Deus, pensa, 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 pensa Não pode, não pode varrer o chão de descalço Meu chinelo sumiu, sabia? Meu chinelo subiu, eu não posso, eu não posso varrer a casa não Ai, deixa eu jogar esse chinelo aqui longe ou pra ela não ver Ai meu Deus, vou jogar esse chinelo aqui longe ou pra ela não ver Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, não pode não Ai meu Deus, eu tô bem descalço Escolha me pegar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus da cama Pega meu chinelo no qual, ao invadir homem Bora pra próxima, desculpa Ô, mulher, me dá um pedaço dessa banana aí Vai, eu tô com fome, bichinha Me dá um pedaço dessa banana aí pra me comer Que banana que é? Que não é banana não Tava limpando, ela tava passando no jornal Semana é passada, eu acho Não pode comer banana, não tá podendo não, menino Nossa O vídeo ainda tá pegando, viu Tá pegando, eu tava limpando Vou ficar aqui por um tempo Sabe como é que é, né Não tá podendo comer Pra próxima Não, amor, pega Então pega o meu chocolate que tá lá na geladeira pra mim Por favor, amor, pega ela pra mim Por favor, rapidinho Essa é a minha chance de pegar o chocolate Que? Pra pegar o chocolate pra tu? Não tá podendo comer chocolate Tu tá vendo como esse mundo não tá podendo não, mulher Tá dizendo que tá no coronavírus, câncer, diabetes E coisa no rio? Não pode não, mulher Não pode Posso querer tanto comer aquele chocolate Poxa, é melhor nem pegar, né Tchau Tem chocolate agora? Mas será que tá dando covid-19 mesmo? Ai, mexe, melhor nem pegar Olha o que Então, galera Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Ó, não esqueçam de fazer o que eu fiz O que eu falei no começo do vídeo Se inscreve Deixe seu like E se vocês Querem ver É muito, muito mesmo Chamar a pessoa pra se inscrever no meu canal Eu vou fazer um vídeo cantando Isso mesmo, galera Então Tchau